Olá gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vlog aqui no canal e hoje é dia 19 de maio, 11 e 6. Eu tava ali no quarto editando aqui uns contatos no celular da Top Show. Tava não, eu tô né, na verdade. Tô dando uma organizada aqui porque eu vou criar umas listas de transmissão, porque a gente vai fazer um evento na Top Show, né, um forro ao vivo. Nenê tá chorando, peraí. Aí a gente vai fazer um ao vivo, dia 1º de julho, aí a gente já tá organizando muitas coisas, sabe? E aí, esse celular deu um apanho, né? Não é nem apanho, foi o WhatsApp que deu, sumiu com um bocado de coisa, inclusive com as listas de transmissão dos clientes da Top Show. Aí eu tô organizando aqui os contatos pra mim criar uma nova lista e vai demorar bastante porque tem 926 contatos. aí eu tenho que tirar um tempo pra organizar isso aqui. Eu tô aproveitando que a Anne-Gabriele tá quieta ali, né, quieta entre aspas. Aí a Sofia tá até dando uma olhada nela, meu celular tá aqui carregando. Aí eu tava lá no quarto com elas, brincando e aproveitando pra fazer isso, né? Aí eu lembrei de começar a filmar pra vocês. Aí eu tô fazendo essa lista de transmissão pra divulgar, né, o evento pros nossos clientes. Mas é muito contato, eu tenho que apagar muitos contatos, porque tem muitos contatos salvos aqui que não tem mais ninguém usando. Tem que salvar outros, tem que editar alguns que não tão. Porque todos os clientes a gente coloca, salva o contato. A maioria dos clientes, né, todos, porque não consigo ter tempo pra salvar todos os contatos dos clientes que pede. Aí todos os contatos que são salvos tem cliente na frente, sabe? Aí eu tô tirando um tempinho pra organizar isso. E eu tô pretendendo fazer uma organização na casa hoje, vou filmar pra vocês, tá certo? Então, se gostarem do vídeo, já deixa o like aí. Se é a primeira vez que tá me assistindo, já se inscreve aí embaixo, ativa as notificações pra receber todos os vídeos. Compartilha o vídeo com alguém que você conheça pra que nossa família venha a crescer ainda mais. Não esquece de deixar o like, tá certo? E deixar o seu comentário aqui embaixo, tá bom? Pra me ajudar no engajamento do vídeo e o YouTube recomendar mais meus vídeos, né? Pra eu poder ficar motivada, tá sempre ativa aqui com vocês. Eu não vou levar meu celular agora lá pro quarto pra mostrar as meninas, porque ele tá carregando aqui na sala. Aí eu vou voltar lá pro quarto, depois eu filmo quanto o celular tiver carregado. O celular terminou de carregar, lá eu chego na... Depois que eu lá chego da academia, ele banhou a piquinha. Arrumou, deu leite, ela tá aqui tirando sominha. Também colocou pra dormir. Aí eu dei banho nessa aqui, arrumei. E agora ela tá pra almoçar. Maravilha. Tomar um remedinho, né? Lavei o narizinho dela, tá cheio de catarra. E... Solvei um monte de contato também aqui no celular da Top Show. E também tô correndo quanto tempo pra me arrumar e ir pra academia. Gente, ó, não deu tempo eu gravar os preparativos pra ir pra academia, mas acabei de chegar, ó. Tô com a roupa aqui. Eu vim aqui em casa, só pegar minha carteira. Que eu vou resolver um negócio. Lá no... É tipo um banquinho, só que é no Mercadinho que faz, sabe? Nas transações. E vou resolver um negócio lá. Vou passar na Top Show. Tomar um cafezinho da Maria. Espero que já esteja pronto. Que é a minha carteira. E... Depois eu vou... Esperar se meu cartão tá aqui. Depois eu vou voltar pra casa, pra... O cartão não tá aqui, o cartão que eu vou precisar. Depois eu vou voltar pra casa pra dar uma organizada aqui. A Ana, a Gabriela e a Sofia tão lá pra a Dona Antônia. É isso. Quando eu chegar eu volto pra filmar pra vocês. Também vou comprar um pano de chão. Meus panos de chão tão tudo acabados. E... Tenho que comprar pra não poder passar o pano na casa. Ah, eu vou pegar lá no Top Show. Tá bagunça aí. De roupa. Eu vou pegar um martelo de prego lá. Porque eu quero mudar o espelho de lugar. Ó o espelho. Eu quero botar naquela parede ali. Aí... É isso. Quando chegar eu vim pra vocês, tá certo? Tô aqui na agenciazinha do banco pra resolver meu negócio bancário. E vou comprar um pano de chão aqui também. De completo. Tô igual a Silvânia Pereira. Isso. Cafézinho de milhões. Que foi? Cai a mosca. Que foi? Estou falando. Ah, aí a gente tem fofocar, né? Tô aqui na Top Show, gente. Só tomar o café da Maria. É, a gente tem um pano de chão não, novo. Tem pano de chão novo, não? Tô. Tá gravando que tem pano de chão novo? Não. Só tem pano velho. Lá em casa também. Só tem pano velho. Eu ia comprar lá no Jefferson. Eu acabei esquecendo. Tava dentro do mercantil e esqueci. Que é pra me levar lá pra casa. Não, nada mesmo. Mas quem quer? Tá. Não, mas não vou levar não. Comprar a passada e comprar um novo. É, também. E já tá precisando. Vai levar os que já tem. Pois é. Aqui já tem pouco. Ai, gente. Cheguei em casa. Só que... Eu olho pro lado, olho pro outro. Não sei nem pra onde começar. Mas acredito que não vai dar pra fazer muita coisa hoje. Que eu quero postar esse vídeo hoje ainda, né? Tô gravando em tempo real pra vocês. E o Lion não conseguiu fazer muita coisa lá na lanchonete. Tava resolvendo um problema lá. De uma compra que ele fez. E o vendedor cancelou. E aí o produto aumentou o valor. E o Lion não quer aceitar o reembolso. Ele quer o produto que ele comprou pro valor. Né? Aí o vendedor não responde. Nem nada. Ai, tá um problemão. Deus abençoa aqui desse certo. Que é o negócio da motosserra, meu povo. Ele comprou a motosserra. Pra um valor. Na madrugada, sabe? Aí passou o prazo do vendedor enviar. Ele não enviou. Eu tô aqui montando meu tripé, ó. Ignora a bagunça aí das roupas. Aí passou o prazo do vendedor enviar. Não enviou. Aí o Mercado Livre tomou as providências, né? Aí cancelou a compra. E agora eles querem... Eles fizeram o reembolso. Só que o Lion não quer. Ele quer o produto. Porque o produto tá... Agora o vendedor aumentou. Tá custando 400 reais a mais. Entendeu? Por isso que o Lion não quer receber. Aí ele tá estressado. Por conta desse problema. Que ele tá em ligação lá com o Mercado Livre. Eu vou fazer aqui só algumas poucas coisas, sabe? Talvez eu vou dobrar roupa. Botar roupa na máquina pra lavar. Aí eu já tô logo lá pra pra lanchonete. Pra ir buscar a minha Gabriela. Que eu até já tô com saudade dela também. Porque se eu fosse fazer tudo que precisa ser feito aqui em casa, neguinha. Eu ia terminar só de noite. E agora é quatro e meia. E não vai dar. Eu não comprei nem pano de chão. Aí eu vou colocar esse espelho. Limpar o espelho, ó. Porque meu espelho tá todo chamuscado, ó. Eu acho que isso aqui é mufo. Porque a casa passa bastante tempo fechada. Aí ficou assim. Aí eu vou botar ali na outra parede. Vou tentar limpar ele. Estava medindo aqui mais ou menos na altura que ia ficar. Agora eu vou colocar o prédio. E rezar que essa parede entre prédio. A parede é muito duro. O prédio tá entortando. E não tá entrando na parede. O bendito tá entrando, meu povo. Mas foi no terceiro prego, viu? Que eu consegui. Ainda tá entrando meio torto. Eu tô colocando ele assim meio pra cima. Pra ficar bem firme, né? Entrou! Não sei se sai mais, mas... Ainda bem que eu trouxe três, viu? Porque se eu te restrego só um. Tinha ficado sem fazer esse serviço. Não é uma situação no meu espelho todo sujo. Eu vou dar uma limpada aqui. Eu vou gravar e acelerar o vídeo, tá? Ó, eu peguei a esponja. Ela tá ensaboada, ó. E papel toalha. E eu tô gostando muito de limpar assim. Eu passo a esponja. A espuma da esponja, né? E depois só removo o excesso com papel toalha. E... No final eu dou uma... Uma finalizada com papel toalha seco. No passo do papel toalha tem que ser bem rápido pra espuma não secar. Ó, nesse passo, nesse... Desse jeito que eu limpar o espelho, eu uso três folhas de papel toalha. Ó, esse espelho desse tamanho. É... Gasta um pouquinho, só que é uma forma mais rápida. Mais prática, né? Pra me limpar. Principalmente eu que vivo na correria. Eu achei essa forma de limpar. Aí esses papel aqui, os primeiros papéis que estão molhados, eu passo aqui, ó. Na moldura. Aproveitando. Que o espelho já tá limpo. Ó, sujeira. Não fica manchado. Que é melhor ainda, né? Esse aqui, ok. Agora eu vou limpar lá o do banheiro também. Aproveitar. Já tô na sanção. Aqui na canzinha, eu vou botar as fraldas da Gabriela pra lavar, porque a dela já tá... Limpa, já tá acabando. Acabou uma pausa, vem pra me tomar a vitamina. Ó, vitamina forever hair. Ah, meu povo. Desisto. Não vou fazer. Porque eu ia botar a roupa na máquina pra lavar e percebi que ia botar pouco. Tenho que mandar encher a caixa pra poder lavar a roupa e limpar a casa. Eu vou lá pra top show, aproveitar que ele vai estar estressado. Tentar dar um apoio moral pra ele lá, né? Pra ele não se estressar mais. Eu vou pedir pra encher a caixa d'água. Aí quando for... Quando for mais tarde que eu chegar na top show, quando nós chegar, a gente tenta fazer alguma coisa, se der. Se a gente conseguir, eu filmo pra vocês. Porque é muito chato. Ah, eu fico muito chateada, gente. Planejar um dia. Fazer um roteiro do dia. E não consegui fazer nada. Porque, sabe? Tudo empanca. E hoje tá sendo assim. E aí o Lá disse que a Ana e a Gabriela e a Lá e a Sofia ficam lá na mãe dele até 5 horas. Já falta 10 pra 5. Não deu tempo pra fazer o quê nesse tempo? Nada. Vou voltar pra lá. Vamos ver, né? Quer que fica? Um dia a mais, um dia a menos. Com a bagunça em casa. Dá pra morrer, não. E eu espero que vocês compreendam. Não tá mostrando muita coisa, né? Porque eu tô explicando pra vocês o que tá acontecendo. Enfim. Vou voltar pra top show. Ver se eu faço... Eu sou mais produtiva por lá. Pelo menos pra cuidar das meninas. Eu tava dizendo, eu prefiro ficar lá com as duas meninas. À noite. Porque aqui é onde a gente mora. Um dos motivos, não é o principal. O principal motivo é por quê? Quando a Ana Gabriela chora, assim, desesperadamente, ou com fome, alguma coisa, dá pra me entregar ela pra alguém. E tentar resolver, né? Ou o leite, fazer o leite, ajeitar banho, essas coisas. Ou até mesmo pedir pra alguém fazer por mim, entendeu? Porque se eu ficar aqui sozinha com ela e com a Laira Sofia, eu não consigo fazer nenhuma coisa nem outra. Nem cuidar de casa, nem cuidar dela. Só vou me estressar, entendeu? Mas tem outros motivos. Porque devido ser a casa isolada, aqui, né? No final da rua. Eu tô ficando com medo. De ficar sozinha em casa, gargaminho. Porque já apareceu cobra. Não é nem medo de gente, não, gente. É medo de bicho. Medo de cobra. Porque já apareceu uma cobra lá na calçada. Não chegou a entrar pra dentro de casa. Mas já fiquei meia cabreira, né? Até então, até não aparecer, eu não tinha medo. Mas agora eu tô ficando, entendeu? E no vizinho ali, mais pra frente, apareceu, foi uma jibóia bem grandona. E se é o bicho que eu mais tenho medo é de cobra, se aparecer uma jibóia aqui na calçada aqui de casa, eu me cago. Todinha. Ou não só na calçada, né? Mas se entrar pra dentro de casa aí, pronto. Lascou. Aí é que eu me cago de verdade. As duas pincelhas chegaram. Que foda, Sofia? Tá triste? Você tá feliz? Ô, pincelha! Ei... Sua tristeza é só essa, né? Se visse um celular. Não. É, sim. Não. Fale, meu povo, fale! Com o meu povo, fale! Aí, ó, meu povo, como eu disse. Enquanto eu faço leite, ó, tem alguém pra segurar. Porque se eu ficasse em casa sozinha, não tinha. Ela ficava se esguardando, chorando. Ó, enquanto ela tá tomando o leitinho, ela tá cocô também. Aí, ó, ela só tá segurando a mamadeira na boca dela, pra não ficar se esperneando, gritando. E eu vou limpar o cocôzinho na bundinha dela. E ela já serve, né, princesa? Pra ajudar a mamãe? Pra cuidar da irmãzinha. Queria tanta irmãzinha, agora tem que ajudar a cuidar, né? Responda! Tira o dedo do nariz. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, não esquece de deixar o like. Se for a primeira vez assistindo um vídeo meu, se inscreve. Ativa as notificações pra receber todos os vídeos. Compartilha o vídeo com alguém que você conheça, pra que mais gente venha conhecer nosso canal. E nossa família vinha aumentar a renda mais, né? E é isso. Até o próximo vídeo. Beijão, fiquem com Deus.